Salve galera, aqui quem fala é o Frenético e hoje eu toquei pra mais um vídeo e saiu galera as notícias aí sobre o eFootball Pass 2022 aí, vamos falar um pouquinho aqui sobre o bônus veterano na verdade, agora são 5 horas da manhã que hora que eu to gravando esse vídeo aqui, 5 horas e 7 minutos, primeiramente agradecer ao meu parceiro Gustavo, que fez a boa aí, pra quem não sabe, ele mora lá no Japão, então ele deu uma força nas notícias aí. E primeiro de tudo galera, que saiu também nessa nova atualização, vou até estar mostrando aqui pra vocês, saiu no jogo aqui uma notícia falando sobre o bônus veterano, porém mano, tudo muito confuso, então eu vou explicar pra vocês aqui como vai funcionar, como vai ser, digamos que essa troca, o que você vai ter que ter e o que você vai ganhar em troca desse item. Por exemplo, no Pass 2020 pro 21, se você tivesse, se eu não me engano, 13 jogadores, você ganhava 5 giros, então basicamente, se eu não me engano, é isso. Então eu vou mostrar pra vocês aqui o que vocês vão ganhar pelos itens que você tem, então se você entrar aqui ele fala bastante, sobre as moedas MyClub, enfim, aqui sobre o bônus veterano. Aqui ele fala mais alguma coisa, mas eu vou mostrar pra vocês aqui, em um site que o próprio Gustavo me mandou, que é esse aqui, e aqui ele tem as seguintes informações. Isso que eu tô mostrando aqui foi apagado do site da Konami, eu não sei pelo qual motivo, provavelmente ela não quis que vazasse antes da data, no caso a data de hoje. Então foi um arquivo tirado do site oficial da Konami que foi tirado. Então aqui ó, número de jogadores icônicos, momentos de serem possuídos. Receba ofertas de chance, aqui é aquele contrato lá que a gente já sabe como vai funcionar. De 1 a 5 jogadores, então você vai ter um pacote, uma chance, digamos que um giro. 3 ou mais são 2 chances. Aí aqui é o tanto que você vai ter. A data limite no caso seria até hoje, até o dia 16 do 9. E aí aqui são o número de jogadores Legend, receba GP dependendo do quanto jogadores você possui. De 1 a 7 jogadores, 300 mil GP. De 8 a 14, meio milhão, 15 ou mais 1 milhão de GP. Ou seja, aqui, se você tiver 6 icônicos, que eu acho que todo mundo tem, você vai ter 2 chances de rodar. Que é o que todo mundo tem. Se você tiver mais de 15 Legends, 1 milhão de GP, que eu acho que todo mundo tem. Como eu falei, a data limite pra isso, mano, é dia 16 do 9. Ou seja, hoje. Então se você tiver até a data de hoje esses números, você vai ganhar 1 milhão de GP mais 2 giradas. Que provavelmente é aquele pacote de contrato lá. E aqui, mano, são alguns possíveis jogadores que possam ter tido um acordo. E pode ter que você venha tirar eles nessas 2 giradas. Que é o Romário, Furlan, Izag, Beckham, Vieira, Nakata, Beckenbauer, Roberto Carlos, Kamp, Belpuyol e Oliver Kahn. A contratação do financiamento está sujeita, análise e alterações. Isso aqui, galera, foi tirado do site da Konami. Então, a Konami, ela tinha postado isso e ela apagou isso aqui. Por algum motivo, está fora do ar. Se eu tentar entrar, você pode ver que está fora do ar. E aí, hoje, nessa atualização, como eu mostrei pra vocês aqui, nessa atualização aqui do jogo, ela fala justamente sobre isso. Porém, se você entrar... Deixa eu até deixar um pouco maior aqui pra eu conseguir enxergar. Eu estou sem o monitor do videogame. Deixa eu entrar aqui lá nas informações. Se você entrar aqui, ela fala justamente sobre o bônus veterano. Toque, tudo muito confuso, não explicado como está nesse site que eu mostrei pra vocês, que era uma página da Konami que ela atirou. Provavelmente, a Konami, vocês conhecem a comunicação dela, é péssima. Então, provavelmente, ela deva ter postado uma data anterior. E aí, ela falou, não, peraí, vamos divulgar depois. E aí, a galera acabou que salvando. Como eu falei pra vocês, quem me passou foi o Gustavo. É o pessoal lá do Japão que conseguiu isso. Então, ele só me ajudou com a tradução e tudo mais. Então, repetindo. Não é uma informação que foi achada. É uma informação que estava no site da Konami. Então, provavelmente, isso seja o que realmente vai acontecer. Eu não olhei aqui os comunicados. Vou até olhar aqui junto com vocês. Sobre os bônus veterano. Aqui, ó. Bônus veterano. Se você tiver jogado o eFootball PES 21 ou o eFootball 21 Lite, você vai poder receber bônus veterano. Os bônus recebidos são baseados nos marcos atingidos ao jogar o PES 21. E serão disponíveis no modo quando o eFootball for lançado. Aqui, ó. De 1 a 5 jogadores, 1 contrato aleatório. 6 ou mais jogadores, 2 contratos. Então, é justamente aquilo que eu falei. Então, a informação era verdadeira. A data final para atingir é dia 16. Então, também confere. E aqui ele fala, ó. A quantidade de lendas do futebol obtido. Então, é justamente aquilo que eu falei, ó. Se você prestar atenção, é isso aqui já tinha vazado. Já tinha vazado isso aqui. E aí, hoje que a gente conseguiu postar o vídeo, ó. Então, galera. Aqui já fala. Já está no site oficial. Se você entrar aqui, provavelmente agora vai ter. Eles devem ter colocado, só que com outro link. Sobre o bônus eterno. Então, confirmado a informação. Então, realmente é tudo isso que eu li ali no começo para vocês. Eu não tinha entrado aqui ainda. Mas a página está aberta, ó. Então, é isso mesmo. De 1 a 7 jogadores, 300 mil. De 8 a 14, meio milhão. 15 ou mais 1 milhão de GP. Eu nem sei quanto que eu tenho. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver quantas lendas eu tenho. O icônico eu sei que eu tenho bastante. Então, não vou nem contar. Agora, vamos ver quantas lendas. Eu acho que eu não tenho muito lenda. Porque eu não rodei, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenho 6 lendas. É isso? 6 lendas. No caso aqui, ó. Se você tiver 6 icônico. 6. De 1 a 7 lendas. Ó, então eu vou ganhar, no caso aqui, 300 mil GPs. Já é alguma coisa. 300 mil GPs aqui eu vou ter nessa conta. E não sei se isso é muito. Mas, teremos 300 mil GPs. Então, é. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Basicamente era isso. Eu só queria mostrar pra vocês aí. É. Que a gente tinha essa informação, ó. Antes mesmo de estar lá no site da Konami. É. Justamente porque a Konami retirou isso aqui, ó. Isso aqui foi tirado. Do site da Konami. Não sei o porquê. Como eu falei, foi um amigo meu que mandou. Então, é isso. De 1 a 7 jogadores, 300 mil. De 8 a 4, meio milhão. 15 ou mais, 1 milhão de GP. É. Aqui não fala, galera. Como vai ser o mobile. Se vai ser retratado. Se não vai. É. Não fala sobre o eFootball Point. Então, não dá pra gente saber sobre o que vai acontecer com o eFootball Point. A gente sabe que 6 jogadores e Konics ou mais. Você vai ter duas giradas, digamos assim. Duas. Dois pacotes de contrato. E fala dos lendas que você vai poder ganhar até 1 milhão de GP. Só que eu não sei o que vai acontecer com esse 1 milhão de GP. Não sei pra que vai ser usado esse GP. Então, é isso aí. Eu vou ficando por aqui, mano. Tamo junto. Um abraço aí. É nóis. E fui.